Vou comprar um carro novo de uma casa, o de cuidar de si próprio. A gente vê em muitas casas de falta de diálogo, sabe? Tipo, eu estou vivendo uma realidade lá em Santa Cândida, que não é minha realidade, entendeu? Porque lá acontece que tem alunos que são dependentes físicos dentro dessa área, entendeu? E muitas vezes eu chego na primeira aula, dificilmente encontrar alguém no que sabe, e as pessoas chegam, sabe? Drogados, afastados, você tem que aprender a lidar com essas coisas que eu nunca vi aqui dentro. Briga, briga de se pegar mesmo, sabe? Que você vai se preparar como se você corre isso? Então, isso é uma coisa que você sabe, não? Você vai ver brigas por pequenas coisas, entendeu? Então, as pessoas não estão sabendo mais conviver, entendeu? Hoje em dia, no trânsito, qualquer paradinha, as pessoas levantam e explodem, entendeu? É isso, elas estão cuidando muito, dá um redor e esquecendo de dentro. Uma coisa que vocês tocam, por exemplo, vocês têm a visão de aluno, né? E enquanto aluno, vocês estão começando a ver tudo isso. Agora, há anos, eu, professor Márcia Cascais, nós vemos essa realidade. Agora, penso que é você entrar numa sala de aula, olhar para um aluno e saber que ele veio aqui para comer o lanche da escola. Isso, todo dia nós vemos. Da mesma forma, a gente saber que aquele aluno, como é que uma criança vai conseguir ter um aprendizado, se em casa é espancado, se em casa é abusado, ou então, não só a questão de violência familiar, mas de não ter um apoio, não ter carinho, não ter amor. Então, como professores, como educadores, o que nós vemos muito é essa questão da preocupação com o ser humano. E é isso que nós buscamos despertar em vocês, alunos. É vocês olharem para o lado, olharem para a frente e verem que não está só você, não é só você nesse espaço, que tem um todo ao seu redor. E, enquanto companheiros, os Leos, vocês perceberem isso, já é o principal. E, a partir dessa percepção, nós montarmos as metas. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa meta para o mês de julho? Qual vai ser a nossa meta? Cumprir essa meta para daqui, o mês de agosto, setembro. Nós precisamos definir os objetivos do Leo para esse segundo semestre, para começar a agir. E é por isso que nós estamos aqui.